E aí, galera, eu sou a Gi e estamos de volta com o Queridíssimo Ponto G. Ai, gente, esse é o último dessa temporada. Então aqui nós entendemos que dá pra falar sobre sexualidade e prevenção combinada de um jeito prazeroso, tá bom? Então foi muito importante construir isso aqui com vocês e hoje eu já tô mega animada pra conhecer a última história do programa. Direção, joga aí na minha, tô louca pra conhecer essa pessoa que vai marcar esse programa. Alô, alô, meu bem, quem é você? De onde você fala? Conta pra gente tua história. Oi, eu sou a Dandara, tenho 20 anos e sou de Recife. Então, meu parceiro quer parar de usar camisinha. Eu até gosto de minha cita, mas eu fico preocupada. O que faço pra me proteger? Hum, entendi, Dandara. Vamos falar sobre... Vê só. Primeiro, vamos enigrecer que você está com dúvidas em relação a IST, infecções sexualmente transmissíveis. Certo? Entendi. Testagem para HIV, sífilis e hepatites é o ponto inicial, gatinha. Não dá pra correr. Vocês podem fazer isso através de um SAI. Gi, o que é isso? Serviço de atendimento especializado, onde vocês podem encontrar em hospitais ou policlínicas. Totalmente gratuito. Mais uma vez, viva o SUS! Enquanto é o preservativo interno, tem uma dica poderosíssima pra você que tem vagina e quer se prevenir. Eu sei que você sente prazer, como você já disse pra gente, gosta de transar sem camisinha. Mas uma alternativa pra você se prevenir ainda mais é conhecer o preservativo interno, o preservativo vaginal. Vamos lá! Dá pra lubrificar bastante. A pessoa que vai te penetrar vai sentir um prazer imenso. Outra coisa, mega proteção à tua vulva, aos grandes lábios. A argola que fica externa dá uma sensação maravilhosa ao clitóris. Pode te estimular ainda mais. Você pode sentir ainda mais prazer com essa proteção. E outra coisa, não dá pra esse gatinho que tá contigo, meu amor, escapar da prevenção. Se ele disser que tá se incomodando ou que não quer e etc, é balela, viu? Proteja. Outra coisa, antes do rolê, é sugerido. Dá pra utilizar, dá pra colocar esse preservativo até 4 horas antes da noitada. Então já vai prevenida, já protege tua vagina. O autocuidado deve vir em primeiro lugar. Aliás, sexo anda junto a junto ao empoderamento. Ok? Outra coisa, lembrando que pra quem tem útero, a produção produziu aqui pra gente, tá? A vacinação contra o HPV é essencial. Afinal, minha gente, HPV é o maior causador de câncer de colo de útero, né bicha? Se liguem, fiquem ligeire. Valeu, Gi. Foi mara, me ajudou bastante. Beijo. É nada, meu bem. Espero ter te ajudado. Gente, é assim que a gente encerra o ponto G. Desmistificando tudo, quebrando todos os estigmas, rompendo contra o tabu. Espero muito que nós tenhamos uma próxima temporada, afinal, a política que acreditamos é essa, né? Então assim, gente, mais uma vez, é o lema desse programa, não tem pra onde correr. Testem-se, conheçam as corpos de vocês, viva as vacinas, viva a medicina, viva o SUS e tudo aquilo que nos protege. Tá certo? Um cheiro. Eu tô muito, muito, muito feliz. É um prazer imenso fechar essa temporada rica com vocês. Até a próxima.